Bom pessoal, tudo bem com vocês? Não! Estamos de volta aqui no canal, o professor Antônio sincero Que demais! E hoje iremos fazer aqui um vídeo react, um vídeo de reação Porém, não garanto que hoje o meu vocabulário será um dos melhores, tá? Você tá falando sério? Porque com certeza vai sair aqui algumas difamações E algumas palavras de ataque a este escroto, vagabundo, babaca, imbecil Escora da humanidade Duas horas depois Que atende pelo nome de Marcos Bandeira E é vereador na cidade de Pombal, na Paraíba Seu cabra safado, seu analfabeto de pai e mãe Vamos ver o que esse imbecil estava falando sobre os professores Em uma sessão plenária na Câmara dos Vereadores Tem uma particularidade O Brasil, ele estudado pela NASA A NASA desistiu de estudar o Brasil Primeiro que ele começa, né? Com a piadinha de boteco A NASA estudou o Brasil A NASA parou de estudar o Brasil Aquelas piadinhas de quinta série lá Que às vezes se reproduzem por aí Ou seja, o cara está em horário de trabalho Com certeza uma Câmara de Vereadores É pra atender as necessidades do bairro Assim como uma Câmara Municipal Pra atender as necessidades do município Por aí vai Ou seja, ele está em pleno ato de trabalho E tá ali dialogando, confabulando Piadinhas, brincadeirinhas Demonstrando o excelente profissional que ele é Mentira! Eu espero que ele tenha inteligência o suficiente Pra ver que aqui eu tô fazendo um sarcasmo, tá? Pra mim ele tá fazendo ali da Câmara dos Vereadores Uma mesa de boteco Com piadinhas de mau gosto Ele já tem uma cara de ser aquele tiozinho Que enche a cara do boteco E fica com piadinha sem graça, né? Oh, é pra ver ou é pra comer? Sabe? Tipo, bem nesse nível assim Bem desnecessário Bem ridículo mesmo Mas vamos lá Na educação é 40 horas Isso aí eu falo porque, né? Eu sou professor Aí sabe quanto trabalha? 30 25 Mais 5 25 É 25 Mais 5 de planejamento Mais 5 de correção de prova Resumindo, nada Só trabalha 25 Só trabalha 25 40 horas, como ele fala, né? E ele se diz Professor Eu não tô vendo ele dentro de uma sala de aula Não estou vendo isso Estou vendo ele como Como eu bem falei Brincando Porque eu não estou vendo ele trabalhando nesse momento Estou vendo ele brincando Em uma sessão dos vereadores Da cidade de Pombal Ele está como presidente Dessa reunião, inclusive Dessa sessão plenária E eu tô vendo ele ali Brincando Jogando uma piadinha Tem um outro babaca ao fundo Partilhando Das Das fezes verbais Que ele tá falando Porque a boca desse cara É uma descarga Não é uma boca de um ser humano Isso é uma privada Que sai merda E tem outro aí Cagando pela boca Igual a ele Inclusive E dando ênfase Nas piadinhas idiotas Piadinhas não No desrespeito A educação dos professores 40 horas Ok Mas filho Essas 40 horas São de sala de aula Tá Planejamento Plano de aula Plano de ensino Reunião pedagógica Planejamento anual Bem mestral Realização de atividades Correção de atividades Tudo isso é feito Extra classe Tá Você entendeu O único momento Que por exemplo Eu dedico Na sala de aula Que é fora A aula em si É na hora da chamada E eu levo Sei lá 2 a 3 minutos Pra fazer isso Então assim cara Se você que se diz professor E essa sua conta Não bate Observando teu discurso Eu só concluo uma coisa Você não é professor Merda nenhuma E não faz noção Do que é o trabalho De um professor De sala de aula Só por essas pequenas evidências Mas vamos continuar É mestre Aí sabe quanto trabalha 30 25 Mais 5 25 Mais 5 de planejamento Mais 5 de correção de prova Resumindo Nada Só trabalha 25 Só trabalha 25 Eu não ouvi o que ouvi Ouvi E aí ele conclui Com essa Matemática genial Digna de fazer inveja A Albert Einstein E Isaac Newton O que é o Tesla Perto desse homem Gente Estamos aqui perdendo tempo Mentes geniais Que estão ocupando aí A nossa política E nós estamos Poxa Estamos perdendo tempo Olha aqui cara É um gênio Uma pessoa dessa Tá de sacanagem E pensar Que nós já tivemos Na política Um Darcy Ribeiro Um antropólogo brasileiro Altamente estudioso Das raízes do Brasil Principalmente em relação Aos povos nativos Povos indígenas Pensar que nós tivemos aí Um Floresta Fernandes Talvez um dos maiores sociólogos Que esse mundo já teve Um árduo estudioso Das classes sociais E também da política brasileira Com livros clássicos Só um pequeno exemplo De que houve uma época Onde os políticos Eles realmente saiam da academia Saiam do mundo universitário E iam pra política Com o propósito de mudar Mudar o Brasil De uma situação opressora Que estava antes Épocas de ditadura militar E queriam mudar aquela situação Alguns desses que eu citei Inclusive participaram Da Constituição Cidadã De 1988 Então já tivemos A política brasileira Já foi séria Hoje a política Tem pessoas como essas aqui As pessoas fazem Do plenário Das sessões plenárias Um circo Um teatro Um lugar onde eles possam Lacrar Aparecer a sua idiotice E se gabar Pela sua própria idiotice Não é a primeira vez Que alguém ofende os professores Já tivemos aí Eduardo Bolsonaro Comparando os professores A traficantes Não tem diferença De um professor doutrinador Para um traficante de drogas Que tenta sequestrar E levar Os nossos filhos Para o mundo do crime O que? Não acredito E tivemos aí No ano de 2020 Italo Marcilli Se referindo também Aos professores De forma extremamente Agressiva E desnecessária Dizendo que os professores São burros O professor não trabalha Também O professor não trabalha nada Porque o professor Não sabe o que está fazendo Então ele entra em sala de aula E fica mais perdido Que crente na fila da comunhão Então o professor É outra raça Que ele se cansa Mas não trabalha Porque não sabe o que faz É uma outra raça Que não sabe o que faz E aí ele se cansa É diferente Obviamente o professor no Brasil Ele não sabe ensinar Porque ele é burro Você está entendendo? É burro Em 2020 Com pandemia Escolas fechadas E foi a época Inclusive Que os pais mais viram A necessidade do professor Na educação dos filhos Mas enfim Concluo Essa minha resposta A esse desnecessário vereador A este Pingunço de boteco Com muito respeito Aos pingunços Inclusive Os Entre aspas Pingunços Cachaceiros São aqueles que Vão no boteco Para tirar um lazer E aliás Muitos deles vão na sua folga Para tomar ali uma cachaçinha Dar uma risadinha Uma brincadeira e tal Esse aí É um pingunço Fora do bar Porque ele está usando a mesa O plenário Como um lugar de lazer De brincadeirinha E ele se sente no prazer De tirar sal De quem ele quiser Inclusive dos professores Então Seu incompetente Seu animal Seu idiota Seu imbecil Seu zoado Escroto Vagabundo Ordinário Duas horas depois Pilantra Desgraçado Escroto Seria a palavra Que melhor o define Seu escroto Você Lave a sua boca Para falar dos professores Por coisa que você não é Se fosse Estava nativa E segundo algumas pesquisas Que eu fiz aí Talvez você nem tenha entrado Numa sala de aula E isso já explica Os seus comentários No vídeo É porque você fala De 40 horas 25 Você nem sabe Quanto tempo de aula O professor trabalha Você nem sabe Os trabalhos Que são feitos Extra classe Para que uma aula aconteça Exige planejamento Da aula E leva tempo Exige roteiro Da aula Se você tiver salas diferentes E for trabalhar O mesmo tema Existem alunos Com tipos de inteligências Diferentes E com níveis De inteligências diferentes Então para algumas salas Aquele tema Você vai ter que adaptar Modificar Acrescentar Ou retirar alguma coisa De acordo com o nível Intelectual de cada um Para que? Para que a meta final Do plano de aula Que você fez Seja atingida Que é o que? Gerar algum tipo de conhecimento Você tem que elaborar também Os seus instrumentos avaliativos Que vai avaliar a sua aula E vai avaliar o professor também Talvez o método Pedagógico Que você aplicou Tenha que ser feito Nele algumas alterações E qual é o diagnóstico disso? As avaliações Tem também a estratégia pedagógica Como abordar esse tema Em sala de aula Como desenvolver esse tema Quais são os recursos didáticos Que serão utilizados Sabe? Um vídeo Uma TV Uma internet Mapa Imagens Ou seja Cara Muita coisa Compõe uma aula E todas essas coisas Denotam Tempo Conhecimento Prévio Estratégia pedagógica A coisa que Pela sua Fala Poeril Pela sua fala Simplória E extremamente Característica De uma pessoa Desprovida De inteligência Você não faz ideia Do que é o trabalho Do professor Então você está falando De uma coisa Que você não é Talvez nunca foi E não faça ideia Do que é o trabalho Do professor Então lave a boca E respeite O magistério Seu imundo Sabe? Acho que imundo É uma palavra Que lhe cai bem E você não honra A cadeira que você senta O trabalho político É extremamente importante E você presta Um desserviço Para a sua cidade E para o Brasil E principalmente Um desserviço Para os professores Bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Acompanhe os novos vídeos E comentem aí O que vocês acharam E até a próxima Tchau, tchau Tchau